Sou criança. Cheguei recentemente de uma longa viagem. Andei pelo caminho misterioso do pensamento dos meus pais. Durante a concepção, sou um estágio muito feliz ao lado do coração da minha mãe. Hoje eu estou aqui, um pouco assustado, que os adultos conversam coisas confusas que ainda não conseguem entender. A vida é simples, bonita, mas a descomplicou tudo. Sabe, imagina que nós, crianças, somos incapazes, fracas, bombas. Não é nada disso. Estamos apenas se esforçando para crescer e à medida que o tempo passa, florescer e ajudar a construir este mundo. Soltar os passarinhos das gaiolas, plantar flores nos jardins, devolver o azul cristalino em nossos lagos e abrir as janelas de casa. As pessoas crescem, ficam fortes e nos sufocam com suas ideias e às vezes nem nos deixam falar nada. Algumas, por falta de argumentos, nos agridem. Gostaria que nos olhasse como sementes de guerra ou de paz. Que esse é meio a vento que colhe tempestade. Aos gritos batendo potes, com tanta falta de compreensão, a gente pode ingressar na juventude agressiva e desajustada. Na verdade, a criança tem uma mensagem de paz. Por favor, se você está triste e não se realiza como pessoa, procure urgente um outro meio de desabafar suas magas. Não deposite suas dores e lágrimas nesse plantinho que mal começa a brotar. Ela se chama criança e só cresce feliz com os fluidos magnéticos do amor.